Antes de começar este vídeo, queria dizer que o meu pênis mede 2 centímetros. Antes de começar este vídeo, sei que disse que iam sair daily vlogs no Algarve, mas eu achei melhor trazer as férias todas num vídeo, e num vídeo sem piada, porque este vídeo não vai ter piada, portanto não vou receber dinheiro, e começo a pensar seriamente nisto, até porque eu estou a gravar este áudio antes de começar a editar. O vídeo não vai ser daqueles bué, tipo piadas, man, estão a ver? Vai ser um vídeo mais chill, e espero que vocês gostem, e muito obrigado pelos 8 mil inscritos, e vamos tentar chegar o mais rápido possível aos 10 mil, que é sem dúvida o meu sonho desde que comecei a fazer vídeos. Portanto, muito obrigado a todos, e fiquem com o vídeo. Pênis. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau